Olá, todo mundo quietinho em casa? Espero que sim, hein? Hoje vai ser, olha, uma comidinha de macarrão deliciosa. Não só eu vou fazer. Tem uns amigos youtubers aí, olha, que tem uma mão boa pra cozinha. Depois eu vou deixar o link delas na descrição desse vídeo. Aí vocês vão lá e vão ver o tipo de macarrão que elas vão fazer. O meu vai ser, olha, com couve-flor. Então já adiantei, olha, piquei, tá? Já coloquei até sal, um fiozinho de óleo pra ir já ao fogo, tá? Então pro meu tempero, vou usar esse alho. Olha o alho, desse jeito cortado. Aqui, olha, cebola, não é? Cenoura ralada vai levar também. E olha isso aqui, que deliciazinha, né? Vamos colocar também aqui ervilha, vinagre. Eu preferi esse tipo de macarrão aqui parafuso. Vou usar o parafuso, tá? Um pouquinho de queijo ralado, açafrão, que vocês sabem que eu não utilizo açafrão. Um sazãozinho para dar um gosto, tá certo? Sim, vou usar um pouquinho também de orégamo, muito pouco de orégamo. Vamos lá então para o fogão. Pronto, aqui já está a água do macarrão. E aqui já está no fogo, tá? Já está com sal também. Ah, eu vou colocar aqui, é açafrão. Ó, aqui na água, açafrão. E aqui no meu couve-flor açafrão, com sal, um pinguinho de óleo. Aqui na minha frigideira, olha, eu coloquei esse tanto de margarina. Ó, aqui é a cebola e o alho, não é? E vou colocar mais ou menos esse tanto aqui, olha. De óleo. Pronto. Sal é ao gosto de vocês, né? Então aqui eu vou fazer um refogado leve. A água já ferveu, não é? Então eu coloquei a metade daquele pacote aqui. Vou deixar aqui fervendo. E aqui, ó, está derretendo minha margarina. E eu vou ficar dando uma mexidinha aqui. Aí eu já mostro para vocês. Não é para deixar dourar completamente essa cebola, nem esse alho. Depois eu mostro para vocês. Olha aqui, ó. Teve uns que começou já até querendo dourar. Aí quando eu estiver nesse ponto, aí é que já é a hora de você colocar a cenoura. Eu desliguei o fogo, tá, gente? Eu desliguei o fogo. Então agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma boa mexidinha aqui. Olha como está ficando bonito. E no fogo baixo, eu vou ligar o fogo baixo agora, bem baixinho mesmo. Só para dar aqui um gostinho na cenoura, tá? Mas antes de ligar o fogo, eu vou jogar ligeiramente aqui, olha, só para dar um gostinho. Olha, e Sazon aí dá a preferência de vocês, tá? Não precisa colocar muito não. E vou aqui, olha, dá uma boa misturada. E vou ligar o fogo bem baixinho e já mostro para vocês. Aqui ainda está o macarrão, meu couve-flor. Olha como já está ficando bonito, olha, tá vendo? Então agora eu desliguei e agora eu vou jogar aqui, ó, um pouquinho de orégamo. Olha lá. A gosto, né? O sal, orégano, assim, então é o gosto de vocês, não é? E aqui eu não vou ligar mais o fogo não, tá? É, aqui eu vou mexer, mexer bem, pronto. Quando eu mexo assim eu não ligo o fogo. Aí agora eu vou jogar aqui a ervilha. Olha aqui a ervilha. Aí eu liguei o fogo baixo agora. Depois que eu mexi, né, agora eu vou mexer e já liguei aqui o fogo. Bem baixinho, não é? Não precisa passar muito tempo. Você só para dar mesmo uma esquentadinha. E aí você mexe bem aqui, tá? Pronto. Agora é a hora do vinagre. O vinagre é uma opção, não é obrigatório. Eu gosto de jogar assim, olha. Rapidinho e pouquinho, olha. E aqui, estou com fogo baixíssimo e dando aqui uma mexidinha. Já já vou mostrar para vocês. Olha que delícia. Já escorri, olha. Minha couve-flor. E vou aqui então mexer, misturar bem. E agora, o mais importante, o meu macarrão, pete bom. Gente, meu almoço hoje vai estar uma delícia. Depois vocês vão ver lá das minhas amigas. Elas também têm uma mão boa, hein? Nossa! Aqui, eu vou mexendo devagar, olha. Dessa forma, ó. Para ir misturando bem todos os ingredientes, não é? Desculpa aí o barulho, mas é um rapaz que trabalha de frente da minha casa. Olha aqui, ó. Está vendo? Está bonito, gente? Olha só isso. Que delícia. Vamos lá. Olha. Mexe bem direitinho. Para o sabor ficar no macarrão, né? Porque o macarrão só foi um pouquinho de sal, que eu coloquei uma pitadinha de óleo. Olha só isso. Olha só isso. Agora, eu vou colocar numa travessa, não é? Para ficar bonitinho. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Porque a cenoura é bom que apareça, olha. Porque o macarrão e o couve-flor é branco. Então, você dando uma mexidinha mesmo assim, olha, de baixo para cima, ela vai subindo, olha, a cenoura. Vocês estão vendo? Olha. Aqui, ó. Vai fazendo assim, ó. Aí já está aparecendo, não é? A cenoura. Prontinho. Olha. Qualquer pessoa, hein? Adulto, jovem, você às vezes fica preocupado. Chega uma visita na casa de vocês, não tem o que oferecer. Olha só, um prato desse macarrão, hein? É uma delícia. Olha só aqui na frigideira que eu estou fazendo aqui. Olha só aqui, já está bonito. Imagine quando então eu colocar numa travessa. Agora eu vou colocar numa travessa. Olha aqui que delícia. Faltou queijo ralado. Então, olha só isso. Olha. Gente, esse meu macarrão está uma delícia. E bom apetite. Até o próximo vídeo. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.